Prendendo-a no interior de uns místicos ítimos milenares. Agora, 5 mil anos depois, um rapaz chamado Yugi descobriu o segredo do puzzle milenar. Ele está inspirado em velhas energias mágicas e o destino escolheu-o a ele para defender o mundo do regresso dos jogos obscuros, precisamente como o bravo farol fez, há 5 mil anos atrás. A CIDADE NO BRASIL 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 O GRANDE DESAFIO Joe, e vê lá se te mexes. Está bem, vamos lá rapaz. O meu Rock Ogre vai acabar de vez com este bloqueio. CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 thinkantros lol Ah, 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 não não E o nome do mais fraco? Não Então sabe o que é uma carta armadilha, não sabe? Ah, ah... mais ou menos Boa tarde admiradores de duelos e aos nossos 10 milhões de espectadores aí nas nossas casas e sejam bem vindos nouvelles Duel Monsters, Duel Dome Onde esta noite se vai decidir o campeonato regional de Duel Monsters Dos 200 Duelistas que se inscreveram nesta maratona só dois poderão permanecer Juntem as vossas cartas pelo Evil Underwood o Bug Brawler E o seu adversário Número um da classe de Rex Raptor Dino Dullist Bug Boys e Dinossaur's Breath? Mas o que é que está aqui a passar? Eu não devia estar no lugar dele? Eu sei que treinaste várias semanas Mas e aqueles rapazes são de outro campeonato? Tu ainda não estás apto? Ok, esquece Além disso, estás tão cansado que nem consegues manter os olhos abertos Eu acho que as lições do avô foram demasiado cansativas para ele Ai, que cansaço Tenho de descansar Não tens tempo para descansar Não vieste aqui para aprender Duel Monsters Ou será que só vieste para descansar e dormir? Escuta, é verdade o que eles te dizem Se dormires, vais perder Eu devia estar louco quando pensei que podia aprender este jogo Está na hora da tua lição O quê? Ainda não chegámos ao fim? Ainda não por muito mais tempo, seu preguiçoso Agora deixa o teu amigo preguiçoso, Joseph Eu sei que tu tens trabalhado muito Mas aos poucos tens vindo a ficar um verdadeiro duelista E eu tenho muito orgulho em ti Obrigado Oh, a propósito, Yugi Chegou esta encomenda para ti Uma encomenda? O que é isso, avô? Eu não sei Acabou de chegar no correio É das ilusões industriais Ilusões industriais? É da companhia que organiza os jogos dos Duel Monsters Por que havia de enviar uma encomenda para ti, Yugi? Não faço a mínima ideia Será possível que eles tenham sabido que eu derrotei o campeão mundial? Queres dizer Kaiba? Sim, até nem foi uma partida oficial Nem nada que se pareça Mas o Kaiba saiu do torneio por minha causa Joga a tua última carta para acabarmos com isto, Yugi O baralho do meu avô não tem cartas patéticas, Kaiba Mas por outro lado tem O insuperável Exodia Impossível Exodia Ataca Só de ouvir falar no Kaiba fico logo com dores de cabeça Uou, rapazes, o Raptor acabou a derrotar o Evil Yugi, estes rapazes não prestam Podes crer, eles são ambos duros de roer O Evil é especialista em cartas com insetos E ele é um grande, grande estratégia Depois temos o Rex Raptor com as suas cartas de dinossauros Ele usa o seu poder para esmagar os seus adversários Itsy-bitsy pulgões contra dinossauros Raptor tem este no saco Eu não estaria tão certo Está bem, Weevil Considera-te comida para dinossauros Oh, e Raptor joga a carta mais forte no seu baralho O terrível Two-Head King Rex Parece que esta luta poderia terminar aqui e agora Estamos de volta, admiradores de monstros Enquanto o Two-Head King Rex a jogar Parece que este duelo já chegou ao fim É a tua vez E tudo que eu tenho é este pequeno bundão O Evil Underwood contra-ataca com uma carta mágica de inseto Ele joga um pequeno pulgão contra um dinossauros gigante Bem, o dinossaur vai desfazê-lo Talvez, mas eu no lugar dele não subestimaria o Evil King Rex, vamos ver este campeonato Para aí, Nuno Tu atacaste na tua maneira Mas então como é que poderia o teu pequeno dinossauros saber Quando o inimigo ataca, o meu bote é que se aciona Oh não, é uma armadilha A qual incapacita totalmente o King Rex deixando-o sem saída Não, o meu King Rex E enquanto ele estiver preso Eu irei recarregar o meu pés e 15 extantos do armor com o laser cannon Nunca com frangão, por gão, hein? Ataca! E o King Rex está extinto Derrotado por um pulgão Uma pequena preocupação por parte do Evil Underwood, o nosso campeão O quê? O King Rex esmagado por um inseto? E agora, uma honra muito especial para o nosso novo campeão Estamos aqui para vos apresentar o troféu do campeonato de Dual Monsters O criador de Dual Monsters e o presidente das ilusões industriais Senhoras e senhores e amigos dualistas Apresento-vos o Mr. Maximum Pegasso Os meus parabéns Obrigado E sendo um campeão regional Convido-os a competirem no novo torneio em dualista Kim Dunn Senhor Pegasus Com as notícias desta noite Teremos milhares de dualistas a competir um dualista Kim Dunn Sim, um acontecimento como este certamente Atrairá a todos os que possuem os itens milenares, penso eu O que me faz lembrar? A encomenda foi enviada ao rapaz tal como o senhor ordenou Excelente Com toda a excitação de um campeonato Tu esqueces de abrir o teu embrulho, Yugi O que será? Hã? É uma espécie de lupa? Estrelas? Talvez haja uma explicação na K7 Video Mete no vídeo e vamos ver Está bem As minhas felicitações, Yugi Eu sou o Maximilien Pegasus Pegasus? Acabamos de o ver na televisão O famoso Maximilien Pegasus manda cumprimentos para o meu Yugi Tenho ouvido algumas coisas terrivelmente interessantes sobre ti, Yugi Hã? A tua interessante derrota de Seiko Kaiba intrigou-me tanto Que decidi investigar pessoalmente os teus espantosos truques Aqui agora teremos um duelo especial Jogaremos num período limitado de 15 minutos Quando o tempo acabar o jogador que tiver maior número de pontos será o vencedor Estás pronto? O quê? O quê? Ele certamente não espera que tu joges contra uma K7 Video Deve ser doido Não, é magia Hã? Ah, está tudo a ficar escuro e frio e os outros nem se mexem O que é que lhes fizeste? Para onde é que nos levaram? Já estamos noutro mundo, sabes? Leve-te de volta depois do jogo Então está na hora de jogar Yugi-oh! Comecem a contar o tempo no relógio e joga, Pegasus Certamente Vamos lá Nervoso, Yugi? Deve estar Tu nunca enfrentaste um jogador assim como eu Tu podes ser bom Eu tenho a certeza que sou Mas eu vou ganhar-te para salvar os meus amigos Não salvarás ninguém com essa carta do dragão Como? Eu disse-te que nunca tinhas enfrentado ninguém como eu Eu sei todos os movimentos que tu vais fazer mesmo antes de tu os teres feito Conhecer todos os movimentos que tu fazes dá-me uma grande vantagem O quê? Por exemplo, eu posso antecipar-me à tua próxima jogada contando-a como se fosse minha com esta Dragon Capture Fará sair da carta o Camorin Dragon que apresentará o monstro Encurralado, nunca deverias ter jogado comigo Isto é de loucos? Primeiro vem a minha mente e depois dá a vida ao monstro da minha carta? Esta dimensão negra onde estamos é conhecida por Shadow Realm Um lugar místico onde monstros incríveis podem ser sumurados e o impossível torna-se possível O que me dizes não pode ser possível Diz-me, Yugi, acreditas na magia contida nas cartas? Não sabes? Tu inventaste este jogo? E se eu te dissesse que não? Hã? Há muito tempo os egípcios chamaram o jogo da sombra Poderosos faraós mantinham duelos místicos noutras dimensões Tal como nós agora Mas em cartas, eles combatiam com monstros reais e com magia verdadeira Forças muito poderosas Os egípcios perderam o controle delas e quase destruíram o mundo inteiro É uma boa história, Pegasus, mas estes monstros não podem ser reais Diz isso ao meu Dragon Piper Assim que a sua flauta de ressurreição liberta o teu Camorri Dragon Mas coloca-o sobre o meu controle Eu tenho que contra-atacar Silver Fang! Que calor! Como fez, Yugi, são muito reais E muito perigosos Ah, Yuguinho, tu estás mesmo a divertir E é tão bonito de ver a forma como tu jogas e lutas E, no entanto, perdido e completamente ignorante do poder do Puzzle Millennium O quê? Há cinco mil anos atrás, um poderoso faraó escondeu a magia do jogo Shadow E o que tem isso a ver comigo? O faraó colocou imensas energias mágicas em sete pontos místicos Millenniums Sete pontos? Estás a dizer? Que o meu puzzle é um deles? Sim, há energias místicas escondidas nele Magia que pode mudar a tua vida para sempre se tu souberes como soltá-las Mas porquê é que tu me dizes isso? Porquê? Simplesmente porque preciso que tu saibas Mas talvez já tenha falado mais E desde que o relógio não para propõe que continuemos a jogar o mesmo joguinho Ele tem razão O tempo não para e ainda não descobrir se ele pode realmente ler-me a mente Ou se há alguma espécie de truque Tem que tentar qualquer coisa Talvez o meu Zombie Warrior Espera um momento Definitivamente ele sabe o que eu vou fazer Mas como? Deve ter a ver com aquele olho estranho dele É isso, não é? Aquele olho de alguma forma deixa-o ver as cartas na minha mão Seja qual for a carta que eu apanho Ele está um passo à minha frente Mas isso dá-me uma ideia Despacha, Tioguinho O tempo não para Para ti e para os teus amigos Pegas-o está a espera que eu jogue uma das minhas cartas na minha vez Mas como é que eu vou jogar uma carta que nunca vi? O que é que acontecerá se eu sacar uma carta do baralho sem olhar para ela? Eu já sei o teu plano para jogar-te o Zombie Warrior E já estou preparado para atacá-lo com uma carta armadilhada Que faz os Zombies caírem e fazerem-se de mortos Nem penses, eu descobri o teu pequeno segredo Pegasus Podes conseguir ver as cartas na minha mão Mas não consegues ver aquelas que eu tiro diretamente do baralho A próxima carta O Dark Magician Olha, eu para aqui cheio de medo Podes gozar comigo Pegasus Mas o meu mágico destruirá o teu dragão Então joga para ver se isso te ajuda Ah, será mais do que uma ajuda Pegasus Vai levar-te a ti à derrota e aproximar-me e a mim de salvar os meus amigos Se eu faço isso tudo, então por que não a joga já? Dark Magician Dark Magician Ataca Boa jogada, mas ao usares o Dark Magician deixaste-te manipular mais uma vez Hã? Ao jogares essa carta, asseguraste a minha vitória Não! Veremos, Yogi Oh, que carta tão rara Esta é a assustadora Faceless Mage Nunca tinha visto essa carta antes na minha vida Mas a minha Dark Magician é uma das mais raras cartas mágicas do jogo Mas como irá ele reagir quando eu combinar a minha Faceless Mage com a minha igualmente rara Eye of Illusion? Dark Magician, magia negra ataca! Dark Magician! O meu ataque não teve efeito A sua Faceless Mage devia ter sido destruída Mas ela continua e eu estou a ficar sem tempo Eu estou a ganhar em 300 pontos de vida Mas só porque o Pegasus está a brincar comigo Tenho de descobrir uma maneira de o vencer e ao seu Shadow Game O Pegasus sabe todos os truques, mas eu tenho de arranjar a maneira de o vencer Só tenho de confiar nas cartas do meu avô Ataca o teu jogo com a Elf Swordsman Este poderoso guerreiro reduzirá à pó a Faceless Mage É verdade, a tua Elf é poderosa Mas mais uma vez subestimaste o incrível poder da minha Eye of Illusion Não! Dark Magician, ataca! Mas isso é impossível! A Faceless Mage não tem ataque de magia negra Oh não! Foi a minha própria Dark Magician que me atacou Pegasus está a controlar-me com o Eye of Illusion Mas se ele está a usar a sua magia para controlar o meu mágico O que estará a controlar a sua Mage? Bem, Yugi, o nosso tempo está a acabar e eu tenho mais pontos do que tu Parece que eu venci, não é? O tempo ainda não acabou, Pegasus E tu deixaste a tua Faceless Mage vulnerável a um ataque físico Summon Skull, ataca! Esgotou-se o tempo, mas foi por muito pouco Se tu completasse aquele ataque, eu tinha perdido Mas não perdi Por hoje já sei o que consegues fazer, Yugi E no próximo duelo que jogarmos, as apostas serão muito mais altas Estou farto dos teus jogos Deves pensar que te estou a dar uma oportunidade Mas não estou Pois eu também possuo um dos 7 pontos Millennium A poderosa Millennium High Um Millennium High? Sim, Yugi e tu Agora vou-te mostrar a verdadeira dimensão da sua magia Vês? Descobri que dando o apropriado incentivo, qualquer um pode jogar o meu jogo Yugi! Hã? Hã? Avô! Sim, nós voltaremos a jogar outra vez, Yugi De que outra forma poderás resgatar a alma do teu avô? Avô! Avô!